Tenha coragem, assim, coragem para enfrentar os desafios que vão aparecer, porque sempre vai aparecer desafio. Coragem para fazer algo diferente pelo seu negócio, coragem para sair da zona de conforto, como o exemplo que eu dei agora de live para mim, porque live para mim antes era um sufoco e agora é uma coisa natural. Então, você passando por cima daquele seu medo, daquele seu bloqueio, isso uma hora vai se tornar natural e vai te ajudar muito no teu negócio. Então, tenha coragem nesse processo, porque empreender é um ato de coragem. Para empreender, você precisa ter coragem, porque são muitos desafios, não é fácil. Você pode até acompanhar uma pessoa, assim, que seja uma super inspiração para você e pensar, cara, essa pessoa não tem problemas, essa pessoa parece que tudo é muito perfeito, tudo flui muito bem, mas não é, saiba que não é. Essa pessoa tem problemas, às vezes ela não se sente bem em compartilhar, às vezes ela não compartilha, porque ela pode ter insegurança de pensar, se eu compartilhar, isso vai atrapalhar o meu trabalho, isso vai atrapalhar a minha autoridade, mas saiba que todo mundo passa por problemas e o que diferencia as pessoas que conseguem chegar lá é justamente a coragem, tipo assim, cara, eu vou enfrentar, ou então eu vou fazer isso, vou sair da minha zona de conforto, porque isso vai fazer toda a diferença para o meu negócio. Então, esse é o meu recadinho. Esse é o Melhor Quem Comenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Melhor Envio 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 Obrigado.